Fredela e Nogue para MVP Liguei os parceiros pra falar qual é Há quanto tempo cês não toma banho e sai pra dar um rolê Fazer uma rima, cês querem evitar fadiga Já liguei pro Pedro Loto louco fazer outra batida Ele não tinha um bitch, então liguei pro Skriff E esse aqui é 666 Fredela trouxe o marrom E eu fiquei bem louco de tabela Filha da puta, fuma muito e não abaixa a janela Agora tudo gira e esses vagabundo tira Fumam muito, eu fico burro e saio tipo curupira Juro que me dá agonia, é cada puxa de pé Até arrepia como se eu visse a bruxa de Blair Sigo no estilo sombrio que eu fico pique macabro Que afasta até meus amigos, se eu ligo é tipo chamado Que que tá errado comigo? Sigo sozinho assustado Qualquer roleta em perigo, só dá treta E o que me resta é fazer rap Eu quero sair, andar por aí Mas pelo visto como tá, não dá não Os bico tá aqui, os bico tá ali Até os amigos hoje deixam na mão Eu quero sair, andar por aí Mas pelo visto como tá, não dá não Os bico tá aqui, os bico tá ali Até os amigos hoje deixam na mão E essa noite eu vou lá Pois o meu melhor pisante no pé é meu boné Mas pelo visto como tá, não dá não É pra mim ser só nego É o... 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 é o Eu quero sair, andar por aí, mas pelo visto como tá, não dá não Os bico tá aqui, os bico tá ali, até os amigos hoje deixam na mão Eu quero sair, andar por aí, mas pelo visto como tá, não dá não Os bico tá aqui, os bico tá ali, até os amigos hoje deixam na mão Ave Maria Espero que esteja tudo bem Já se ouves uns beats que é para fazermos um som tipo knock e spliff ou assim Se tu quiseres, claro, ou com os teus gol de spliff, eu acho que era fixe Mas é isso, meu irmão, estamos juntos Acordei agora Vou Fazer o beat Fazer o beat Fazer o beat